Olá, olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira de carnaval. Vamos ver quem vai estar aí comigo. Oi Gi, oi Suzana, oi Eli. E muita coisa acontecendo nessa segunda de carnaval, né? E aí muita gente achou também que não ia ter o Power Mind por conta do carnaval. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Bem-vinda, Carol. Bom dia, bom dia, Mi. Quem tá me ouvindo e me vendo bem, coloca bom dia aí. Feliz carnaval pra vocês. Quem que tá aí aproveitando o carnaval descansando, põe descansando. E quem tá aproveitando trabalhando, põe trabalhando também. Bom dia, Le. Muito bom, gente. Que delícia estar aqui com vocês nessa segunda de carnaval. Pra mim é um prazer, é uma delícia estar aqui. E dar sequência a esse projeto do Power Mind. Tá sendo uma experiência muito gostosa. Sendo uma experiência muito bacana. Quem não assistiu ainda os outros Power Minds que a gente fez, né? Eu já coloquei no YouTube. Então lá no meu canal do YouTube, Tainá Rubo. Já tem as outras duas aulas que a gente trabalhou no Power Mind da outra vez. Ah, muita gente descansando. Que bom, gente. O tema de hoje vai ser um tema que eu gosto muito. Bom, nunca eu desgosto de algum tema, né? Mas esse daqui, olha só. Eu vou contar pra vocês desse livro hoje. Chamou Aprendizados. Eu li no Réveillon. E foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Eu não sei se foi pelo período da minha vida, né? Que eu decidi ler esse livro. Mas foi, assim, um dos livros que eu mais gostei de coração, assim. Foi algo que eu li e falei, nossa, tem tudo a ver. Sabe quando parece que a pessoa reúne tudo num livro só? Então, super recomendo pra você as minhas anotaçõezinhas aqui, ó. O livro Aprendizados, da Gisele Bündchen. E eu vou comentar com vocês, então, os meus ensinamentos. Tudo que eu quis tirar com base nesse livro, tá? Então, quem tá chegando, bom dia. Sejam muito bem-vindos, né? E vou aproveitar, então, começar essa segunda-feira de carnaval. Realmente com uma mente mais forte, com uma mente mais power. E o que eu gosto muito de trabalhar com vocês aqui é a nossa reflexão, tá? Então, quem tiver papel e caneta fácil aí, pode pegar. Porque a reflexão, ela é sua, né? Ela depende de você. Então, a gente vai refletir sobre muitas coisas. E muitas vezes a gente acha que pra ser empreendedora, ou pra ser uma vendedora poderosa, pra vender mais, a gente precisa só saber de vendas, ou só saber de empreendedorismo, só saber de coisas que vão mergulhar no nosso tema. E, na verdade, não. Quanto mais a gente aprende sobre desenvolvimento pessoal, melhor a gente performa, mais a gente vende, melhor a gente trabalha. Então, por isso, né? Que a gente trabalha aqui no Power Mind toda segunda-feira, temas pra que preencham a nossa mente, pra que a gente consiga começar a semana ali, ó. Tinho lindo. Então, eu separei os detalhes aqui que eu trouxe desse livro pra vocês pelos capítulos. Então, o primeiro capítulo da Gisele chama assim Tudo começa com a disciplina. E aí, nessa hora, você deve estar pensando assim Nossa, lá vem a Tainá falar de disciplina já na segunda de manhã. E aí, gente, tem algo que é tão fundamental a gente entender que a disciplina, ela não é uma ferramenta de aprisionamento. A disciplina, ela é uma ferramenta pra libertar. Quanto mais disciplinada a gente se tornar, mais liberta a gente tá. Por quê? Porque a disciplina não é algo imposto por outra pessoa. É algo que você vai decidir pra você mesma. Então, essa é uma das grandes diferenças, né? Diferente de quando a disciplina tem algo lá que foi imposta, tá? Então, a primeira coisa que a Gisele fala é do quanto ela sempre foi disciplinada a vida toda dela, né? E eu admiro muito ela como profissional, como empreendedora, mas como pessoa também. E ela disse o seguinte, que a pontualidade pra ela sempre foi algo primordial. Então, mesmo que ela tivesse lá saído tarde no dia anterior, no dia seguinte de manhã, se ela tivesse fotos ou tivesse que gravar algo, ela estaria pontualmente no estúdio. E aí, começando as nossas reflexões, tá aí pra você começar a refletir. Como que anda a sua pontualidade, né? Você é pontual? Você é aquela pessoa que tá sempre atrasada? Você é aquela pessoa que pensa assim, ah, 15 minutinhos não tem problema, né? E aí, começa a refletir sobre a sua pontualidade. Quem tá no meu grupo Vendedora Poderosa, hoje de manhã, eu mandei um áudio falando sobre gestão de tempo. E aí, a gente precisa lembrar, né? Sobre o quanto a pontualidade, aquilo que a gente fala pra pessoa, tem muito valor, né? Então, se você diz que você vai chegar a tal hora, chega a tal hora e assim por diante. Outra questão muito importante é a clareza dos seus sonhos e dos seus objetivos. Você tem tido clareza naquilo que você quer traçar? Quem tem tido essa clareza, digita sim aí pra mim. Quem não tem tido, coloca não. E não tem problema, tá? Se você não tem clareza dos objetivos que você quer atingir, se você não tem clareza dos sonhos que você deseja realizar, pode ser por isso e por muitos outros motivos que você não esteja atingindo as coisas que você quer atingir. E quando eu falo clareza, é ter aquela coisa bem definida, né? Com o sonho, o objetivo, com a data, com como você vai realizar, como você vai concluir aquilo, tá? A clareza, ela te ajuda a você traçar o seu caminho. Porque muitas vezes, quando a gente não tem essa clareza, qualquer caminho serve. E aí que mora o problema. Então, pontualidade e clareza do nosso sonho, se a gente tiver isso no dia a dia, a gente vai conseguir realmente, conseguir performar mais, a gente vai conseguir manter a nossa mente mais forte. Por quê? Na hora que chegar uma situação pra você, que você pensa assim, ah, eu falo sim ou não. Sabe o que você vai consultar na hora de dizer sim ou não? Então, você vai consultar a sua clareza. Isso vai te aproximar dos seus objetivos? Isso vai te deixar mais forte? Isso vai te trazer mais coisas boas? Comparado àquilo que você vai, que você quer atingir, aquele sonho que você quer traçar? Ou não? Aquilo vai te afastar? Ou aquilo não te afasta nem te aproxima, mas não tem nada a ver? Então, vai te ajudar a definir as coisas que você vai dizer sim e as coisas que você vai dizer não também, né? E aí, tem algo que ela colocou aqui também, que ela sempre falava que ela, ao invés de ser a melhor no que ela faz, ela buscava sempre ser a melhor que ela mesma. Então, ela tinha a convicção que ela estava 100% dando o seu melhor. Bem-vindas, meninas que chegaram agora. Olha, hoje é dia da gente trabalhar este livro que eu amo muito, Aprendizados da Gisele. E a gente está falando um pouquinho de como é o capítulo 1 do livro que fala que tudo começa na disciplina. E aí, a gente precisa se lembrar, né? Dar o nosso melhor. Anota aí nas suas reflexões. Você tem dado o seu melhor? Você tem feito sempre o seu melhor? Você tem tido a convicção que você está entregando o seu melhor no seu dia a dia? Quando você tem certeza que você está entregando o seu melhor, e muitas vezes você não está satisfeita, você vai analisar aquilo e vai falar, ok, eu fiz o meu melhor. O que eu preciso aprender para melhorar ainda mais? Aí você vai buscar. Agora, quando... Eu acho que nenhuma sensação é pior do que você olhar, ver que alguma coisa não saiu tão legal, você fala assim, Nossa, eu podia ter feito melhor. Eu podia, né? Eu não dei o meu melhor para esse projeto, não dei o meu melhor para essa cliente, não dei o meu melhor nesse atendimento, não dei o meu melhor nesse relatório. E aí que mora o problema. É quando você sabe que podia ter feito melhor, mas simplesmente não fez. Então, que você possa colocar de objetivo essa semana, sempre, sempre, sempre dar o seu melhor. E aí não importa o melhor do amiguinho, o melhor do vizinho, né? Porque a comparação, ela é um veneno, gente. Se puder dar um conselho para vocês, é não se compare, né? Pensem na sua vida como sua e única e exclusiva vida. Quanto mais você se compara, mais insatisfação vai chegar na sua vida, mais angustiada você vai ficar. Então, quanto mais você dá o seu melhor, mais feliz você fica, mais plena você fica e mais você evolui, tá? E sem se comparar. E aí, uma coisa super importante. Como dar conta de todas as tarefas da agenda, com marido, filhos, com trabalho, com todas as coisas para realizar, né? E aí a Gisele dá um conselho que para mim faz super sentido e com todas as pessoas que eu conheço que também tem esses hábitos, tem tido uma resposta muito positiva que é você cumprir primeiro as suas necessidades pessoais. E aí, muitas vezes você pode falar assim, ah, Tainá, não, meu marido vem em primeiro lugar, meus filhos vem em primeiro lugar. Mas se você não estiver bem com a sua espiritualidade, se você não estiver bem com a sua alimentação, se você não estiver bem com o seu corpo, você não vai conseguir abastecer e nutrir a sua família. Então, muitas vezes a gente coloca assim, ah, não, mas eles em primeiro lugar para mim, o outro em primeiro lugar. Você precisa cumprir as suas necessidades físicas e emocionais em primeiro lugar. Então, ler um bom livro, meditar, né? Eu amo meditação. Que seja 10 minutos, né? Ah, Tainá, mas todo mundo acorda aqui em casa numa loucura. acorda 10 minutos antes de todo mundo e coloca a sua meditação em dia. Você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. Você já começa o dia plena, respirando fundo, você começa o seu dia já tendo outra perspectiva do mundo, tá? E a flexibilidade para ajustar. Então, se você tem ali seus objetivos e aconteceu que você, por exemplo, não conseguiu meditar de manhã, você pode meditar na hora do almoço e eu sou muito a favor da flexibilidade. Eu amo uma rotina, mas muitas vezes a gente precisa flexibilizar. O principal é você conseguir estar feliz com você mesma, tendo a certeza que você fez o seu melhor. E para ajudar na disciplina, né, a gente precisa ter atenção plena nas atividades. Essa história de que a gente é multitarefas é balela, gente. Porque isso aumenta o nível de estresse, assim, num absurdo. Então, mantenha-se focada em uma tarefa por vez. E quando você estiver realizando essa uma tarefa, o celular no silencioso, sem notificações de WhatsApp, sem notificações de redes sociais, realmente se entregue a esse processo que você vai me agradecer. porque quando você está lá fazendo alguma coisa e o celular fica ou pim, pim, cada mensagem chega. Meu celular não tem notificação nenhuma, mas assim, nenhuma. Você só vai ter notificação se alguém me ligar. Se me ligar, o celular toca, mas é claro que se eu estiver fazendo alguma conclusão muito importante, ele está no silencioso. Então, isso é muito importante. Você está num local com atenção plena aquilo que você está fazendo. E aí, você vai perceber que você vai diminuir muito os seus níveis de estresse tomando essa atitude, tomando sua decisão. Você não vai se arrepender. E aí, muitas vezes você fala assim, tem não, mas se for alguma coisa urgente? Se for urgente, a pessoa não vai te mandar WhatsApp. Ela vai te ligar. E se ela te mandar um WhatsApp e for urgente, ela não ligar? Pera, tem algo bem errado aí. Porque ela manda WhatsApp falando que é urgente, ela está ali já dizendo que você deixou ela mal acostumada. Então, para mim, o WhatsApp nunca é urgente. Se a pessoa me mandou um WhatsApp, não estou dizendo que ela pode esperar uma semana para ter resposta. Mas, eu preciso desenvolver ali a minha tarefa até o fim. Para que a gente se mantenha sempre tranquila. Ficar na correria não é normal. Não é normal, não faz bem. Porque precisa ter uma hora para cada tarefa. e aí sim você conseguir concluir essas tarefas cada tarefa por vez. E aí você fala assim, mas você não sabe como é a minha vida? Você não sabe como é a minha casa? Aí é a hora que você precisa delegar. Se você não vai dar conta de tudo, porque muitas vezes nós somos a Mulher Maravilha, mas muitas vezes falta, busca se organizar e fazer uma coisa por vez. Tá? Fazendo uma coisa por vez não vai dar para fazer tudo, pare e observa. Pode ser que faz muito tempo que você já não está dando conta de tudo e você está se iludindo achando que você ia dar conta de tudo. Então, delegue, comece a aceitar que você não vai conseguir fazer tudo. Comece a aceitar, por exemplo, que você não vai conseguir fazer o almoço todos os dias, provavelmente você vai precisar deixar congelado. Enfim, aqui eu não vou entrar no mérito de cada tarefa, mas é muito importante você começar a cuidar da sua saúde mental, emocional e ser multitarefas não cuida de saúde nenhuma, pelo contrário, só deixa a gente mais estressada. Tá? Além disso, segundo ponto, segundo capítulo do livro, ele diz assim, desafios são oportunidades disfarçadas. E muitas vezes a gente tem um desafio e a gente faz o quê? Reclama, 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 né? E aí nesse capítulo a Gisele conta do quanto, quando ela teve síndrome do pânico, ela teve realmente uma fobia muito grande e ela começou a buscar a meditação pra começar a refletir e começar a controlar essa ansiedade. E não vou contar o livro em detalhes pra vocês, mas o que que eu quero trazer a reflexão aqui? O desafio que você não enfrenta, ele vira o seu limite, né? Se você não enfrenta um desafio, você vai começar a viver com aquela sombra atrás de você. Então, comece a enxergar cada desafio que vem na sua vida como uma oportunidade pra crescer, como uma oportunidade pra aprender mais. Eu nunca vi alguém dizer assim, nossa, eu passei por aquilo e eu saí mais fraca daquela situação. Não, pelo contrário, o que que a gente ouve as pessoas dizendo? Ou então, reflita você mesmo, um grande desafio que você teve na sua vida. O que que aconteceu depois que você saiu dele? Você não saiu muito mais forte? Você não saiu muito mais segura, mais plena, mais preparada? Claro, muitos desafios são muito difíceis, mas veja neles sempre uma oportunidade. Começou a passar por um desafio, pensa assim, nossa, que oportunidade que eu tô tendo agora? O que que eu preciso será trabalhar com esse desafio? O que que será que eu preciso aprender com essa situação que eu tô passando? Com certeza que você vai ter muito pra aprender. E aí, o terceiro ponto diz o seguinte, a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não são só relacionamentos amorosos, também, mas também são os relacionamentos de amizade. E quando a gente começa a entender que a qualidade da nossa vida representa pela qualidade dos nossos relacionamentos, a coisa muda de figura. E aí, você começa a observar. Não que a gente só deva manter os amigos perfeitos ou tudo que é perfeito, mas, vocês já ouviram aquele conceito de que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas que a gente convive? Isso também faz sentido aqui dentro, né? Então, se você está o tempo todo convivendo ou então cultivando relacionamentos com pessoas que só sabem reclamar, que não vem oportunidade em nada, ou então que só tem uma palavra de pessimismo pra você, pessoas que não te colocam pra cima, pessoas que só, sabe, te minam energia, te sugam energia, tem alguma coisa errada aí? Então, muitas vezes é doloroso se afastar de algumas pessoas, mas você começa a observar que a sua vida de repente começa a fluir, nossa, a coisa começa a acontecer, por quê? A qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos e a Gisele tem um olhar lindo sobre isso nesse livro que ela fala do quanto os nossos relacionamentos em geral devem ser baseados na lei do amor e isso não é a Gisele que fala, né? Deus já dizia, mas a linguagem do amor é realmente a mais efetiva, a mais saudável, né? Você ter pessoas e cultivar amizades que cultivem esse amor realmente, né? Que tenha essa clareza ali dentro do seu coração. E aí, jogo pra vocês a reflexão. Como andam os seus relacionamentos, né? Como andam as suas amizades, como andam as pessoas que você convive como é a postura das pessoas que você assiste stories porque, gente, hoje em dia a internet ela entra como uma ferramenta de relacionamento e por mais que muitas vezes você não conviva com essa pessoa ali no mundo real, se todos os dias você segue uma pessoa nos stories e a pessoa ou tá reclamando ou tá postando coisas que não agregam ou estão ali colocando do que que você tá alimentando a sua mente, né? e o que você segue também 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 é um relacionamento porque você tá se relacionando mesmo que visualmente nessa pessoa obrigada né? Elogiando o meu corte de cabelo é sempre bom mudar um pouquinho, né? E isso também gente entra nos nossos cuidados né? Do quanto a gente precisa cuidar da gente mesma tá? e cuidar se amar cada vez mais se reinventar e tá sempre feliz né? com a gente mesma obrigada Ivi beijinhos pra vocês e quarto ponto gente nossos pensamentos e palavras tem poder use-os com sabedoria bom dia Lara tudo bem? gente o quarto ponto é fundamental e aqui ó pra quem entrou agora eu tô com um livro da Gisele gente eu amo esse livro vale muito a pena vocês lerem ele e eu tô falando que os nossos pontos de hoje são os capítulos do livro o quarto capítulo ela diz isso nossos pensamentos e palavras tem poder use-os com sabedoria então a gente tava falando agora um pouco de relacionamentos do quanto os nossos relacionamentos afetam o nosso dia a dia imagina as nossas palavras e pensamentos eu gosto muito de pensar que tudo 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 que eu desejei um dia eu conquistei e tudo que eu desejo um dia vai acontecer porque tudo aquilo que a gente coloca a energia expande então tenha certeza se você fica falando o tempo todo ai eu tenho dificuldade com isso ou então ai fulana é burra fulana ciclana não tem jeito tudo isso tem poder gente e a minha mãe tá falando ai como eu digo isso minha mãe sempre me falou isso desde que eu era criança olha tudo que você desejar você vai conseguir agora basta desejar e sentar e esperar ai do céu não basta a gente desejar pensar ter palavra ter poder agir também condizente batalhar e muitas vezes essas coisas acontecem num tempo que a gente acha que não é o tempo a gente acha quantas vezes a gente acha que Deus tá atrasado a gente fala assim nossa mas faz tanto tempo que eu peço isso tanto tempo que eu queria isso será que você não tá reclamando demais será que tá faltando gratidão porque a gente precisa colocar uma onda de amor e gratidão nas coisas que a gente tem nas coisas que a gente vive pra que coisas melhores cheguem a bênção ela chega com amor uma planta ela é cultivada com amor então quanto mais gratidão e amor a gente coloca nas coisas que a gente faz nos nossos pensamentos nas nossas palavras mais os nossos negócios prosperam mais a nossa vida prospera mais a gente atrai clientes e pessoas boas pra prosperarem junto com a gente tá então pensem bastante sobre isso se você fica o tempo todo falando nossa eu só atraio clientes difíceis nossa eu só você só vai atrair clientes difíceis tá e aí o quinto ponto é onde você focar sua atenção é onde você colherá os seus resultados atire a primeira pedra quem nunca passou dificuldades quem nunca teve resultados difíceis e aí se você focar sua atenção só na dificuldade minha amiga você não vai ter nada diferente do que dificuldade então tenha certeza aí aconteceu uma situação bem chata foca a sua atenção no que é de bom naquela situação e aí tem muita gente que fala assim você é muito poliana quem é que já leu aquele livro poliana é até infantil mas eu adoro eu tenho a coleção inteira poliana é quando você só vê o lado positivo você consegue ser assim 24 horas não eu tenho meus momentos que a gente reclama mas logo eu me lembro do quanto a gente precisa agradecer pra que as coisas possam prosperar tá a gente precisa focar realmente naquilo que é bom aconteceu algo que não foi tão bom com você olha respira fundo e foca no que é bom porque eu acredito que quando a gente tem uma crença numa fé independente de qual seja a sua religião quando a gente tem essa crença em Deus a gente acredita que Deus só quer amor pra gente só quer coisas boas pra gente e se aconteceu algum desafio é porque você tinha que aprender muito com aquele desafio então respira fundo aprende e melhora gente todos os desafios que eu tive na minha vida que não foram poucos a gente assim eu olhei pra trás nossa eu realmente tinha que ter passado por aquilo daquele jeito pra eu me transformar pra eu ser uma pessoa melhor pra eu ser uma pessoa mais grata pra eu ser uma pessoa mais amorosa com as outras pessoas então tudo 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 que a gente atrai tudo tudo que a gente pensa tudo tudo que a gente agradece é o que a gente atrai então se você ficar focando a sua atenção que você só passa por dificuldade que as coisas não param de acontecer com você nunca nunca vai vir coisas boas e lembrem-se da lição lá de cima não se comparem com outras pessoas porque o que a gente vê aqui na internet é uma parcelinha assim mínima do que realmente acontece quantas vezes a gente passa por coisas tão difíceis e nem menciona aqui porque eu tenho essa premissa de trazer aqui pra vocês só coisas boas pra que vocês possam alimentar a mente de vocês com coisas boas dividir com vocês o aprendizado né e as coisas ruins a gente aprende pronto sexto ponto é a natureza é a nossa maior professora e eu tenho me ligado muito em assuntos da natureza no sentido de pensar o que às vezes a gente fica tanto focada em em buscar alimentos ou soluções complicadas diferentes inovadoras que a gente se esquece da natureza da nossa mãe natureza né do quanto é simples os alimentos naturais o quanto é simples o movimento do planeta as estações e a gente precisa lembrar que o movimento da natureza é como o movimento da nossa vida olha a perfeição que é o nosso corpo o nosso organismo como ele funciona como ele como as coisas funcionam sozinhas naturalmente então comecem a se lembrar também mais do simples pensa porque eu preciso disso 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 para ser feliz o que a natureza precisa agora você vai virar zen roots não não quem me conhece sabe que eu não sou desse perfil mas a gente precisa se lembrar e de ser mais grato quando a gente se volta para a natureza a gente consegue exercitar mais essa gratidão e o sétimo ponto é cuide do seu corpo para que ele possa cuidar de você o que você está ingerindo o que você está fazendo como você está cuidando do seu corpo e quando eu falo cuidar do corpo não é só cuidar do corpo ali sabe estético falando de exercício de emagrecimento eu estou falando de cuidar de você de se olhar no espelho de se amar de dizer o quanto você é linda eu trabalho muito com a imagem profissional eu também sou consultora de imagem e é uma das coisas que eu mais falo para as minhas clientes se ame se ame se ame se curta use esse processo de se arrumar todos os dias como um processo para se amar mais não para se mutilar para dizer nossa como eu estou gorda ou como eu não gosto desse cabelo ou como isso como aquilo use esse processo para cultivar esse amor e essa gentileza com você e cuide do seu corpo se alimente de coisas que vão te trazer mais felicidade mais alegria mais bem estar cuide também da sua saúde corporal então uma caminhada um exercício físico um movimento eu digo isso não pelo emagrecimento só mas principalmente pela saúde hoje em dia a expectativa de vida ela só está aumentando mas se a gente se esquecer desses cuidados a gente será suicida porque a gente não vai estar cuidando como a gente poderia e com o tanto de recurso que a gente tem hoje com tantas coisas às vezes a gente fica ali só fazendo dietas querendo buscar um peso e busque realmente o bem estar porque aí o resto vai vir naturalmente e o oitavo e último ponto de hoje é conhecer a si mesmo não tenham medo de ficarem sozinhas com vocês mesmas para se conhecer mais para refletir eu nossa no último ano assim eu tenho tido um intensivo realmente de autoconhecimento de passar mais tempo sozinha comigo mesma de estar mais reservada de seguir realmente mais o meu coração né de me desfazer de deixar aí realmente coisas que não me fazem bem que não estão agregando na minha vida então a gente precisa ter esse cuidado porque eu percebo que muitas vezes a gente fica só pensando aí o outro o que o outro vai falar o que a pessoa vai falar disso o que a pessoa vai falar daquilo e muitas vezes a gente precisa de momentos para silenciar nosso coração para começar a identificar e aí coloca para vocês refletirem também anotarem aí no caderno de vocês quais são as coisas que me abastecem quais são as coisas que me deixam mais dispostas quem são as pessoas que me abastecem que me deixam mais dispostas quais são as coisas as situações as pessoas que minam a minha energia que sugam a minha energia e comece a se desfazer disso ah então eu vou ser radical não vou mais falar com fulano não não é isso mas busque ter mais momentos de abastecimento no seu dia a dia do que de momentos que minem a sua energia e aí vocês vão perceber como você é como um ciclo como você vai estar mais abastecida como você vai estar mais feliz como você vai estar mais plena né e aí comece a entender que é assim que funciona né você a única pessoa que realmente vai saber o que está acontecendo é você mesma a única pessoa que vai ter consciência total do que está acontecendo com você é você mesma então não pare para ouvir o que os outros falam de você pare primeiro para escutar a voz do seu coração o que o seu coração está dizendo sobre você mesma ou sobre aquela situação e olha dificilmente ouvindo o seu coração você vai errar porque o nosso coração ele fala muito né quando a gente para faz uma oração faz uma meditação se as coisas estiverem turvas para você para e reza mais medita mais tenta se conectar mais com o seu coração e é aí que a natureza faz todo sentido faz uma caminhada ao ar livre e não faça reclamando não faça eu tenho que ir eu tenho que ir vá sabe vá sabendo que aquilo vai oxigenar seu cérebro vai oxigenar seu corpo vai deixar você mais disposta mais feliz e realmente comece a repousar o seu coração mais né repouse mais o seu coração para que você ouça o que ele tem a te dizer e aí eu tenho certeza quando você juntar esses oito pontos que a gente trabalhou aqui hoje você vai se sentir muito mais aliviada muito mais feliz muito mais plena né e se você que entrou agora não conseguiu pegar todos os pontos vai ficar salva a live aqui no Instagram 24 horas mas eu já vou é colocar daqui a pouquinho no YouTube a gravação completa e lá no YouTube também tem os power minds das outras semanas então você pode aproveitar o carnaval fazer maratona de power mind o livro de hoje foi o aprendizado da Gisele eu recomendo muito e esses oito pontos para mim também tiveram muita diferença e muito impacto no meu dia a dia e eu tenho certeza que a gente sendo decidida né a ter uma vida melhor por nós mesmas primeiro para que a gente seja uma pessoa melhor e mais agradável para as outras pessoas então eu tenho certeza que isso faz diferença para vocês e quem não está no grupo do Vendedora Poderosa é só clicar lá no link do meu perfil que eu mando dicas mais focadas para o empreendedorismo todos os dias de manhã obrigada meninas por me ouvirem hoje obrigada por estarem aqui comigo por começarem essa semana maravilhosa juntas e eu tenho certeza né aqui toda segunda-feira 10 horas é o dia que eu compartilho com vocês tudo que eu aprendi nas leituras e a gente traz isso para a nossa vida para a nossa reflexão também é um prazer poder compartilhar tudo isso com vocês um super beijo se fez sentido para vocês se vocês gostaram dessa live de hoje peguem depois lá o link do YouTube e compartilhem com os amigos de vocês amei ver vocês hoje tchau tchau gente tchau